Quanto mais o tempo passa, mais eu gosto de você Cala a boca, viu? Rasinha a vovô, não! Eu quero ver você feliz pra mim Olha, Rosa! Bem me quer, mal me quer Bem me quer, mal me quer Bem me quer Bem me quer O que é isso, Naldo? Não, aquela brincadeira assim, bem me quer, mal me quer Tá fazendo um vídeo dele? Vó, olha aqui, ó Não, aqui não é, Naldo, não Não, é não, é não, você tá mentindo Mentir, avô, mentir Só as copas, agora eles me embutando eu contra você, Naldo Eu vou mandar seu pai rebuscar você, viu? Eu vou mandar seu pai rebuscar você Não é a diferença do covo, não, cara Seu Ronaldo Bodega Leonardo da Infermissão de sua vida contra eu Agora ele mandou esse menino pra cá O menino... Até... Minha casa tá fazendo de você no celular, Naldo Como é que pode? Coloca a bacela, não traga mais pra cá, não Deixa ele lá Não traga mais, não Se você quiser vir pra cá, você tem que deixar dessas coisas, Naldo Vó, isso aí é verdade, acredita em mim Tchau 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 Tchau